Olá, mas é um prazer ter o professor Giancarlo hoje com a gente aqui no Departamento de Genetologia Obstetista da Universidade Federal de Minas Gerais. A gente vai falar hoje sobre escritividade na prática clínica. O professor Giancarlo Lucchetti é professor associado do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFJF, é professor do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Saúde Coletiva da mesma universidade e é bolsista de produtividade 1D do CNPq, além de pesquisador do NUP da Universidade Federal de Juiz de Fora. É um prazer enorme ter você aqui hoje, o professor Giancarlo, como já falaram aí antes. O professor Rubens vai estar como debatedor, ele é professor adjunto do Departamento de Nicol de Obstetista da Universidade Federal de Minas Gerais e é coordenador da Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade, aliás, e do Núcleo Avançado em Saúde, Ciência e Espiritualidade. É um prazer ter vocês todos, né? Um ótimo dia. Muito obrigada. Agradeço, então, a presença do professor Giancarlo Kett, que tem sido uma luz para todos nós aqui no Brasil, não só eu que estou falando isso, mas a Web of Science, que o classifica da forma mais direta e possível, se falar do trabalho do professor Giancarlo, está entre os dez maiores pesquisadores da espiritualidade em torno do sétimo e oitavo lugar em termos de publicação. Somente no ano de 2018, o professor Giancarlo indexou mais de 30 artigos, né? Então, ele tem uma vasta experiência em espiritualidade, um conhecimento profundo dos seus conceitos, do seu tratamento estatístico e tem orientado dezenas de mestrandos, de doutorandos, de pós-doutorandos. Tem um grupo de pesquisa em espiritualidade e saúde, que na atualidade é o maior desse país, que é o NUPS, trabalha com geriatria e que é um grande prazer recebê-lo aqui no Departamento de Ginecologia Obstetriz. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Rubens. Agradeço primeiro ao convite, né? É um privilégio estar aqui hoje falando com vocês sobre esse tema. Gostaria logo de início dizer que eu vou trazer também algumas evidências do campo da ginecologia obstetrícia, até para fazer um paralelo com a prática clínica de vocês, mas obviamente não sou especialista em ginecologia obstetrícia. Então, vocês me perdoem se eu cometei algum deslize em algum termo, mas eu pensei realmente que seria interessante trazer um pouco esse paralelo também. Então, vou fazer um panorama geral e também focar um pouquinho em alguns estudos para vocês entenderem essa interface com a ginecologia obstetrícia. Bom, então os objetivos dessa apresentação são compreender os conceitos. É importante no campo de saúde espiritualidade a gente ter claro o que são esses conceitos. Eu vou fazer um breve panorama sobre as evidências científicas. Como eu falei, aí eu vou entrar nas evidências na ginecologia obstetrícia, depois vou explicar alguns mecanismos, aí eu vou falar brevemente também sobre saúde espiritualidade no meio acadêmico, o que é ensinado, como é feito isso, e depois a abordagem na prática clínica, tudo de forma sucinta para a gente aproveitar bem esse tempo, né? Bom, primeiro falando dos conceitos, é importante a gente ter claro que religião é diferente de espiritualidade, esse é um ponto importante no campo de saúde espiritualidade, né? Religião é um sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos, ou seja, uma coisa bem mais organizada, né? designados para facilitar o acesso ao sagrado, a tudo que transcende, né? A Deus, uma força maior, verdade suprema. Então, são rituais que, vamos dizer assim, tentam facilitar essa conexão com algo maior. Espiritualidade é um conceito bem mais amplo, né? Então, é conceituado como uma busca pessoal para entender questões relacionadas ao sentido da vida, ao final da vida, sobre as relações com o sagrado ou transcendente. E aqui vai a parte importante da diferenciação, que pode ou não levar ao desenvolvimento de práticas religiosas ou formações de comunidades religiosas. Em outras palavras, uma pessoa pode ter espiritualidade elevada e não ter uma religião propriamente dita, tá? Então, a religião, de certa forma, ela está contida dentro do âmbito da espiritualidade. Essa pessoa que está aqui é o pesquisador Harold Koenig, que é atualmente o maior pesquisador na área de saúde e espiritualidade. Ele é da Duke University. E ele traz esse conceito de espiritualidade. Porém, outros pesquisadores trazem um conceito até um pouco mais ampliado do que seria espiritualidade. A gente nota aqui que o Koenig, ele fala que deve ter a relação com o sagrado ou o transcendente. Para essa outra pesquisadora, que é a Cristina Puchowski, espiritualidade seria um aspecto da humanidade que lida com a maneira com que os indivíduos procuram e expressam significado e propósito. Então, aqui a gente vê muito semelhante, né? Uma busca, né? Uma expressão de significado, de propósito. A diferença dos dois conceitos é que ela coloca que é assim como com o modo com que eles expressam sua conexão com o momento, com o si próprio, com os outros, com a natureza e com o sagrado. Ou seja, no conceito da Cristina Puchowski, não é só com o sagrado. Se a pessoa tem uma conexão intensa com a natureza, isso é considerado espiritualidade. Para o Koenig, não. Só é considerado espiritualidade a conexão com o sagrado, tá? Não é só para trazer para vocês entenderem um pouco essas diferenciações conceituais. Mas acho que o que tem que ficar claro é que uma pessoa pode ter uma espiritualidade e não ter uma religiosidade. E o que há de evidências científicas, né? O que há no campo de pesquisa de saúde e espiritualidade atualmente? Esse é um campo que ele vem crescendo bastante nos últimos tempos, né? A gente tem aqui o banco do PubMed, fiz ontem essa busca, então coloquei aqui as palavras espiritualidade, religiosidade, né? E vocês notem aqui que tem 81.711 artigos a respeito do tema. Então, para vocês verem a magnitude, a quantidade, né? De pesquisas atualmente nessa área. E isso começou realmente a aumentar as pesquisas em saúde e espiritualidade mais ou menos na década de 90. 80 para 90. Então, vocês notem aqui esse acréscimo, né? Nas pesquisas em saúde e espiritualidade a partir da década de 80, 90. Professor Jean, você consegue clicar em ocultar aí nessa barra aí embaixo? Muito obrigado, desculpa. Eu acho que saiu aqui, né? Deixa eu ver se... Agora foi, né? Excelente. É, então tá aqui, né? De 80 a 90. E vocês notem também esse crescimento no campo, também aqui nessa década de 90, quase mil por cento de crescimento no campo, né? Então tinha 62 artigos, foi para 572, e por aí foi aumentando. E o Brasil, como foi falado pelo Rubens, ele é um protagonista nessa área de saúde e espiritualidade, né? A gente vê que, mais ou menos, a partir da década de 2000 para 2006, 2010, o Brasil começou a se colocar em quinto lugar no ranking de publicações em saúde e espiritualidade. Para vocês verem a magnitude disso, né? Na ciência em geral, o Brasil costuma ser 13º, 12º em número de publicações. Nesse campo, o Brasil é o primeiro país de língua não inglesa a aparecer. Então vocês veem aqui Estados Unidos, Grã-Bretanha, Canadá, Austrália, e o Brasil aparecendo. Isso é repetido para 2011 a 2016, e também a gente continua nessa posição nos dados mais atuais. Então isso, de certa forma, mostra a vanguarda do Brasil nessas pesquisas. Aqui é no PubMed, né? A gente tinha visto no Web of Science anteriormente. No PubMed a gente vê também que varia, que começa um aumento maior na década de 80, 90. No Brasil, isso é um pouco mais recente. Esse é um artigo que a gente publicou a respeito do campo de saúde e espiritualidade no Brasil, e vocês notem que existe um aumento a partir de 2003. Por coincidência ou não, né? Acredito que não seja coincidência, em 2003 foi quando o pesquisador Harold Koenig veio ao Brasil. Então vocês notem como ele, de certa forma, influenciou essa curva de pesquisas sobre saúde e espiritualidade. Então o Brasil é bem mais recente essa linha de pesquisa. Enquanto no mundo essa inflexão apareceu aí, década de 80, 90, nós começamos na década de 2000, né? Então é uma coisa mais recente. E ainda nesse artigo a gente avaliou as principais áreas acadêmicas, né? Então vocês notem aqui que a psiquiatria ela tem o maior número de estudos, né? Seguido pela saúde coletiva, a saúde pública e depois a enfermagem. Eu destaquei aqui para vocês a obstetrícia e ginecologia na época, né? Que estava aqui com 2,5% da produção. E na verdade, grandes centros universitários no mundo estudam o tema, né? A gente tem, como eu falei, a Duke University, que é do Harold Koenig. A gente tem a George Washington University, que é da Cristina Puchowski, que também é outra que traz os conceitos, né? Mas a gente tem a Johns Hopkins, a gente tem Harvard, a gente tem Oxford, a gente tem Cambridge, enfim. A gente tem várias instituições que estudam o tema de forma séria, de forma baseada em evidências. E por que que isso é importante no cuidado com o paciente? Por que que a gente deve abordar isso, né? Primeiro, eu vou mostrar algumas evidências mostrando que atividades e crenças religiosas estão relacionadas à melhor saúde e qualidade de vida. Depois, ao contrário do que se pensava antigamente, muitos pacientes gostariam que nós, como profissionais de saúde, abordássemos o tema espiritualidade, as crenças do indivíduo, né? Muitos dos nossos pacientes são religiosos. Se a gente lembrar, o censo do IBGE mostra que 93% da população brasileira tem uma religião. E essas crenças acabam permeando muitos aspectos da vida desses indivíduos. E além disso, as crenças religiosas, elas influenciam decisões em saúde. Decisões médicas, né? Especialmente quando os pacientes estão seriamente doentes ou quando a gente tem algum dilema ético importante, né? No campo da ginecologia obstetrícia, por exemplo, a gente tem a questão do aborto, né? Isso é muito permeado pela questão da religiosidade e espiritualidade, né? Então, são temas que são importantes também na prática clínica. Trazendo brevemente algumas evidências, o campo que a gente mais tem evidência científica na área de saúde e espiritualidade é a saúde mental. 80% dos estudos em saúde e espiritualidade são relacionados à saúde mental. E o que eles indicam? Eles indicam geralmente que quem tem maiores níveis de religiosidade e espiritualidade tem melhor saúde mental. Eu falo geralmente porque depende muito da forma como a pessoa encara a sua crença. Então, a pessoa pode encarar a crença de uma forma positiva ou a pessoa pode encarar a sua crença de uma forma negativa. Então, eu vou mostrar depois alguns estudos sobre a face negativa da religiosidade, né? Mas, por exemplo, a pessoa pode achar que Deus está punindo ela. E isso pode ter repercussões muito negativas na vida da pessoa. Então, por isso que a gente fala que geralmente as crenças religiosas e espirituais estão relacionadas à menor prevalência de depressão, à menor prevalência de suicídio, à menor prevalência de ansiedade, a menos sintomas psicóticos, a menor uso e abuso de substâncias, a menos delinquência e crime, a menos estresse. E alguns estudos são até curiosos, né? A gente tem estudos até, por exemplo, de instabilidade marital, mostrando que quem tem crenças religiosas e espirituais teria menos instabilidade marital, né? Então, só uma curiosidade. Então, com depressão, a gente tem já várias revisões sistemáticas, meta-análises, mostrando essa relação, tá? Eu trouxe apenas uma aqui, que mostrou essa associação com menores sintomas depressivos. A gente tem uma nova revisão sistemática com meta-análise recém-publicada, só com estudos prospectivos, mostrando também o efeito moderado das crenças religiosas para menor prevalência de depressão, menor sintomatologia depressiva, né? E, além disso, quem tem depressão, por exemplo, e tem uma crença religiosa mais forte, acaba tendo uma remissão maior. Então, esse é um estudo do próprio Koenig, mostrando isso. Uma outra área bastante estudada é a qualidade de vida e bem-estar, né? A gente tem que... Pessoas que têm maiores crenças religiosas e espirituais, geralmente, têm mais bem-estar e felicidade. Geralmente, têm mais esperança, otimismo, autoestima e qualidade de vida, né? Então, também, a literatura é bastante sólida com respeito ao bem-estar e qualidade de vida, mostrando, geralmente, essa associação. Isso aqui é uma meta-análise, só mostrando um compilado dos estudos, né? Então, tudo que está do lado direito aqui, mostrando os aspectos positivos, e, do lado esquerdo, mostrando o que poderia ser prejudicial. A gente vê que a grande maioria no compilado, um R de 0,34, né? Mostrando essa relação entre maiores crenças religiosas e espirituais e melhor qualidade de vida. Uma outra coisa que chama atenção nos estudos é com relação à prevenção, né? Então, geralmente, também, as pessoas que têm maior espiritualidade e religiosidade, elas, vamos dizer assim, entre aspas, se cuidam mais. Então, elas usam menos drogas, fumam menos, fazem mais atividade física, costumam ter uma dieta mais saudável, e, além disso, fazem mais rastreio para exames. Então, um exemplo, tem vários estudos, por exemplo, em mamografia, né? Então, as pessoas com maiores crenças tendem a fazer mais mamografia, a fazer mais exames preventivos. E na saúde física, vou dizer que saúde física corresponde a 15% dos estudos no campo de saúde e espiritualidade. A gente tem algumas evidências mais fortes, outras evidências mais fracas, mas, geralmente, está associado a menores níveis de colesterol. Obesidade é discutível, né? Não se tem um consenso. Alguns estudos americanos mostram até que quem é mais religioso, por exemplo, teria mais obesidade, é uma coisa ainda muito em aberto. Vocês notem aqui que está como relação direta, né? Ou seja, quanto mais uma pessoa é religiosa, espiritual, mais ela teria obesidade. Isso acredita-se que é um viés dos estudos americanos, que são feitos com certas religiões específicas que acabam tendo essa relação direta. Diabetes, existem estudos com hemoglobina glicada, com glicemia de jejum, mostrando relação inversa, quanto maiores crenças espirituais e religiosas, menores, esses marcadores. Doença coronariana, tem até estudos mostrando evolução de aterosclerose, então, mostrando essa relação inversa. Mesma coisa para hipertensão. Tem estudos muito interessantes, eu como geriatra, né? Com demência, mostrando que pessoas com maiores crenças, religiosas e espirituais, teriam menor evolução para demência, teriam melhor capacidade cognitiva. E também mortalidade. Os dados de mortalidade são muito interessantes, porque, na verdade, quando começou na década de 80 e 90, começou com grandes estudos norte-americanos, em que, por alguma razão, tinha se perguntado sobre frequência religiosa. E aí eles começaram a fazer essa relação com sobrevida. E viram que as pessoas tinham maior sobrevida quanto mais elas iam no serviço religioso. Eles começaram a achar que era alguma coisa confundidora, porque tem melhor saúde física, vai na igreja, tem melhor saúde mental, vai na igreja. Eles começaram a controlar para essas variáveis confundidoras e continuava dando. Então, todo o campo de saúde e espiritualidade nasce daí, desses estudos com sobrevida. E mostra aqui que pode dar até 18% a 25% menos mortalidade entre pessoas religiosas ou espirituais em relação a pessoas não religiosas e não espirituais. Mas, de novo, tudo da forma como a gente deve ver se foi utilizado de forma positiva ou negativa. Essa é uma meta-análise de 2009 mostrando essa associação com mortalidade. Então, a gente vê aqui todas as causas de mortalidade, e vocês veem aqui favorecendo a religiosidade e a espiritualidade. nos cuidados paliativos, isso também é muito importante. A gente sabe que existe a ginecologia oncológica, e isso é bastante importante também para quem atua nessa área. Então, esse é um estudo do JAMA, mostrando o que seria importante para uma pessoa no final da vida. E esse estudo, ele é bem interessante, porque, na verdade, ele avaliou pacientes, avaliou os membros da família, os médicos e os outros profissionais de saúde. O que ele viu é que, para todos, eles falavam que o mais importante era estar livre de dor. Então, vocês veem aqui paciente, familiar, médicos e outros profissionais. A segunda causa mais importante para pacientes e familiares foi estar em paz com Deus. Então, vocês notem aqui, estar em paz com Deus. E para os médicos e outros profissionais, foi a terceira mais falada, só depois da presença da família. Então, isso só mostra para a gente que nesses momentos de crise, nesses momentos de final de vida, isso torna-se ainda mais importante. Nos cuidados paliativos, a gente pega as diretrizes, os guidelines, todos incluem essa dimensão da espiritualidade, porque é uma coisa muito importante nessa fase da vida. Como eu falei, é importante sempre, quando a gente fala de saúde e espiritualidade, não falar que é uma panaceia, que tudo funciona, que tudo é ótimo. A gente tem o lado negativo, isso deve ser pensado e deve ser abordado pelo médico. Então, aquele sofrimento religioso, Deus me abandonou, eu questiono o amor de Deus, Deus está me punindo, Deus está me castigando, isso aumenta a mortalidade, como vocês veem aqui, esse estudo aqui do Pargament, com um risco relativo de 1,19. O mesmo na saúde mental, piora a saúde mental. Então, vocês veem aqui, mais sintomatologia ansiosa, mais sintomatologia depressiva, mais ideação paranoide, mais somatização, mais transtorno obsessivo compulsivo. Aí, vocês me perguntam, quantos por cento, né, utilizam a religiosidade de forma negativa? Geralmente, nos estudos, mostra 15% tendem a utilizar a religiosidade de forma negativa, enquanto 85% utilizam de forma positiva, de forma funcional, tá? Então, é importante a gente entender que a religiosidade, ela tem esses dois lados da moeda, e que a gente deve realmente interpretar qual lado o nosso paciente está experimentando, né? E aí, eu trouxe aqui, humildemente, algumas evidências na ginecologia, tá? Mais para fazer essa interface com a prática clínica de vocês, para vocês verem que, realmente, isso também existe, estudos na ginecologia e obstetrícia. Primeiro, eu vou começar na ginecologia, né? Esse é um estudo na BMC Paliative Care, 2021. 586 pacientes com câncer ginecológico, o maior bem-estar espiritual, né, que é uma medida que a gente usa de espiritualidade, foi associado à menor ansiedade com a morte. Então, remetendo aí aquela questão do cuidado paliativo e da importância desse tema no cuidado paliativo. Um outro estudo, com 100 mulheres também, 2020 esse estudo, né, com dor pélvica crônica, religiosidade intrínseca, que é um dos, é uma das dimensões da religiosidade, né, foi associada à menor sintomatologia depressiva e ansiosa. Então, fazendo aquela ponte com a saúde mental. Uma doença crônica com a saúde mental. Esse aqui da Psychoncology, que é uma baita revista de oncologia, né, 241 pacientes com câncer de ovário, o bem-estar espiritual, nesse caso, foi usado uma escala que chama Facite, que é a subscala de paz dessa escala, foi associada à menos depressão e ansiedade após um ano de seguimento. Então, um estudo de coorte. também mostrando essa questão da oncologia. Esse estudo com 15 mil participantes, ser religioso e frequentar mais a igreja, foram associados à menor prevalência de doenças sexualmente transmissíveis. Então, isso também impacta na relação com as doenças sexualmente transmissíveis, que também, né, é um dos campos aí da ginecologia. Então, na verdade, para mostrar para vocês um pouco essa interface que essa área faz com a prática clínica da ginecologia e obstetrícia. E tem também algumas evidências, logicamente, eu não consegui colocar todas as evidências, mas é mais para vocês entenderem um pouco, né, mas essas são algumas evidências de intervenções na ginecologia, né. Então, esse é um estudo quase experimental, né, de 108 pacientes, é controlado, não randomizado, pacientes com câncer ginecológico, né. Então, eles fizeram uma intervenção espiritual, né, um grupo para fomentar a espiritualidade dos indivíduos com o tratamento usual, com o grupo controle, né. E eles viram que o grupo que sofreu a intervenção teve um aumento no coping, ou seja, na forma de lidar com a sua doença e melhora no bem-estar espiritual após a intervenção. E também tem essa revisão sistemática, que é uma revisão sistemática de intervenções em câncer ginecológico, né, intervenções espirituais, e nessa revisão sistemática mostrou que os estudos no compilado mostram melhor ansiedade, depressão, coping, que é aquela forma de lidar com a doença, e qualidade de vida, tá. Então, estudo aqui 2021 mostrando que a gente já tem até uma revisão sistemática mostrando isso no câncer ginecológico. Na obstetrícia, eu vou dizer pra vocês que as evidências são até maiores, tá. A obstetrícia até tem mais evidência em saúde espiritualidade do que a ginecologia. Eu também coloquei os principais estudos pra gente mais discutir, mas tem muitos outros aqui, né. Eu até tive a oportunidade, estou tendo, na verdade, de orientar um mestrado que agora concluiu, né, nesse tema, e depois um doutorado. Eu vou apresentar alguns resultados desse estudo pra vocês. Mas, mostrando que na obstetrícia a gente tem mais evidências. Então, por exemplo, esse aqui, 338 gestantes, o bem-estar espiritual foi associado a um menor medo, né, do nascimento da criança, de como essa criança vai nascer, né. Um outro estudo com 116 gestantes, maior religiosidade esteve associada a um maior cuidado com o feto, tá. Então, o que que era esse cuidado que eles chamaram? Era maior aderência à realização de exames preventivos. Um outro estudo com 185 mulheres que sofreram aborto, a espiritualidade esteve associada a menor depressão após o aborto. Esse outro estudo com 7.495 mulheres, né, a maior religiosidade foi associada a menor uso de contracepção. Então, aqui, a gente vê também como a religiosidade, ela pode influenciar, dependendo do, vamos dizer assim, das crenças da pessoa, na própria utilização de contracepção, nas próprias questões éticas, nas próprias decisões de saúde, né. Aqui, a gente vê essa relação com menor contracepção. Esse é outro estudo com quase 5 mil, né, que é o binômio mãe-criança, né. Não sei nem se é assim que vocês utilizam esse termo, mas... A frequência religiosa da mãe foi associada a menor uso de cigarro, a melhor nutrição e menos baixo peso ao nascer. Então, as crianças, eles avaliaram, né, o quanto a mãe estava bem, né, durante o pré-natal e também o peso ao nascer da criança. Então, eles notaram que as pessoas mais religiosas tinham melhores cuidados pré-natais, vamos dizer assim, e a criança nascia com menos baixo peso. E questões éticas que também permeiam essa área, né, 20 mil mulheres aqui, as religiosas aceitavam menos o aborto, né. Também a gente tem alguns, nesse caso, trials, né, na obstetrícia. Esse é um trial com 84 gestantes. Foi feito um grupo educacional cognitivo-comportamental espiritual, né, com nuances espirituais versus um grupo controle. Então, era, vamos dizer assim, um TCC, que é o Terapia Cognitivo-Comportamental, com foco na espiritualidade versus um grupo controle. E o que eles notaram foi uma redução nos scores de depressão, ansiedade e estresse no grupo da intervenção espiritual em relação ao controle. Esse é um outro trial com 30 mulheres, né, meditação religiosa versus um grupo controle. Também foi encontrado menores scores de depressão e ansiedade. O que eu quero mostrar aqui é que existem tantos estudos observacionais, né, muito mais frequentes, muito maiores de tamanho amostral, mas também já no início de alguns trials ou alguns estudos quase experimentais, mostrando a utilização disso na prática clínica. Bom, eu tive a oportunidade de participar de três estudos relacionados ao tema, né, de obstetrícia, né, e espiritualidade. E eu vou só compartilhar com vocês brevemente esses resultados. Então, esse é um estudo que foi publicado em 2018, né, em que foram avaliados 80 gestações de baixo risco e 80 gestações de alto risco. E, na verdade, a gente queria ver o quanto as estratégias de coping, como eu falei, coping é como a gente lida com a doença. Quando o coping é religioso e espiritual, é como a gente usa a religiosidade e espiritualidade para lidar com a doença. Tá, então, a gente viu que as gestações, as gestantes, né, elas utilizavam mais estratégias de coping positivas, ou seja, Deus está me ajudando, né, Deus quer assim e eu vou conseguir, então, estratégias positivas. E, porém, nos nossos resultados, o que mais impactou a saúde dessas mulheres foi o coping negativo. Então, a gente viu que era aquele Deus está me castigando, né. A gente viu que o coping negativo foi associado à maior sintomatologia depressiva no grupo de alto risco, mas não no de baixo risco. Ou seja, mulheres gestantes que estavam com alto risco gestacional, se tinham o coping negativo alto, tinham maior sintomatologia depressiva. isso fazia mal para essas mulheres, né. Então, essa é uma questão importante que deve ser levantada por quem atende essas mulheres. E, curiosamente, o estudo que eu orientei o mestrado, que foi o estudo da Clarissa aqui da UFJF, né, foi para a mesma linha. A gente viu nesse estudo, foram 160 gestantes, né, elas também utilizavam mais frequentemente as crenças de forma positiva, porém, o que mais marcou foi as que usavam o coping negativo, elas tinham pior saúde mental. Então, mais depressão, mais ansiedade e mais estresse. Então, de novo, isso para mostrar o quanto é importante, né, avaliar as crenças religiosas e espirituais no momento do pré-natal, das consultas, né, para ver porque isso tem repercussões para essa mulher, tanto de saúde mental, e a gente viu também interiormente até no desfecho gestacional. E, finalmente, essa é uma parceria que eu tenho lá com a Universidade de Sevilha, né, foi uma revisão sistemática e o que a gente está vendo aqui foram crenças culturais, né, na alimentação e práticas de alimentação de mulheres gestantes, né. E a gente viu, na verdade, que as crenças religiosas, principalmente aquelas crenças religiosas dogmáticas, né, elas levam, podem levar a restrições alimentares e, com isso, piores desfechos da gestação. Então, fazendo esse paralelo também dos dois lados da moeda, né, se por um lado pode ser positivo, por outro pode ser negativo também. E por que essas relações entre saúde e espiritualidade ocorrem, né? Hoje em dia tem-se estudado bastante quais seriam os mecanismos para que isso ocorre. Esse é um slide, né, do Harold Koenig, que é do livro dele, que é o Handbook of Religion Health, que seria aí o tratado de, né, de medicina e religião, né, de saúde e religião. E ele traz que a religião, aqui eu colocaria a barra espiritualidade, né, ela pode influenciar na saúde mental, no suporte social, né, e nos comportamentos em relação à saúde. Então, maior aderência, né, rastreio, maior aderência à consulta, o suporte social pelo convívio com o grupo religioso, né, e a saúde mental por promover otimismo, esperança, etc. E isso levaria a desfechos de hormônios, por exemplo, estresse, sistema imunológico, sistema autonômico, né, aderência ao medicamento e uso e abuso de substâncias. E talvez isso seria o grande responsável por levar a esses desfechos favoráveis ou não que a gente conhece. Então, só para vocês verem que esse campo também tem sido bastante estudado, né, a gente tem aqui alguns mecanismos. Então, por exemplo, já foi muito avaliado o cortisol, pessoas que têm mais espiritualidade, religiosidade, geralmente têm menores níveis de cortisol, menores níveis de proteína C reativa, um marcador inflamatório, fibrinogênio. Alguns estudos também mostram relações imunológicas com citocinas, tanto citocinas positivas quanto citocinas não tão positivas. Então, a gente tem, por exemplo, estudos mostrando que quem tem maiores crenças religiosas, espirituais, né, tem menores níveis de interleucina 6. Interleucina 6 é uma interleucina bastante ruim, inflamatória, né, muito relacionada ao envelhecimento e à mortalidade. Então, esse estudo de Lutgendorf fala isso, né. Então, a gente tem também essa relação imunológica. A imunidade, a gente tem muitos estudos em HIV, então, mostrando menor carga viral, né, em pessoas que têm maiores crenças religiosas, espirituais, com CD4 também. Então, são estudos que têm mostrado isso. E, na questão, vamos dizer assim, cardiovascular, a gente tem um melhor controle autonômico e uma menor reatividade pressórica, né, o que levaria a melhores desfechos cardiovasculares. Então, tem-se tentado entender como esses mecanismos funcionam para a gente chegar nessa relação entre saúde e espiritualidade. Eu vou falar agora sobre o meio acadêmico, né, é importante a gente lembrar que esse, eu garanto se eu perguntar para vocês, poucas pessoas devem ter tido algum conteúdo disso no meio acadêmico, quando fez faculdade, enfim, a gente tem agora, né, várias disciplinas sendo feitas, né, hoje em dia, mas, assim, isso ainda não é a maioria das universidades que tem cursos para a pessoa entender essa relação entre saúde e espiritualidade. Bom, nos Estados Unidos, esse é até um estudo de novo do Koenig, né, vocês veem como ele é importante no campo, né, ele queria ver quantas escolas médicas abordavam o assunto nos Estados Unidos, né. Então, 90% das escolas médicas tem cursos ou conteúdos em saúde e espiritualidade, então, 9 em cada 10, né, bastante expressivo isso, né. Porém, obrigatório, com todo mundo passando, todos os estudantes sendo obrigados a passar, apenas 7% das escolas. Então, a gente vê aí um gap, uma lacuna muito grande a respeito disso. No Reino Unido, a gente sabe que os Estados Unidos é um país bastante religioso, né, então, isso, de certa forma, poderia até ser esperado, né, mas o Reino Unido é um país bem mais secular, né, bem menos religioso. A gente vê que 59% das escolas médicas trazem o assunto, o conteúdo, saúde e espiritualidade, então, 6 em cada 10, que também é uma marca boa. E no Brasil? A gente tem, vamos dizer assim, estudado bastante esse assunto das escolas médicas brasileiras, do ensino de saúde e espiritualidade no Brasil, né, e esse é um estudo que envolveu as escolas médicas brasileiras, né, e a gente notou que apenas 10% tinham algum curso de saúde e espiritualidade, Então, 4,6% tinham cursos obrigatórios de saúde e espiritualidade, e 5,8% eram cursos eletivos. Apesar disso, 40% traziam algum tipo de conteúdo sobre saúde e espiritualidade no currículo, isso podia ser em qualquer momento do conteúdo. Então, vamos dizer que na semiologia se abordava as crenças religiosas e espirituais do paciente, isso é um conteúdo. Vamos dizer que na disciplina de medicina legal se fala da transfusão sanguínea em testemunho de Jeová, isso é um conteúdo. Então, 40% traziam algum tipo de conteúdo. Mas, a gente percebeu que praticamente não existia um treinamento prático para isso, era mais conteúdo cognitivo, aulas expositivas, e apenas três cursos ensinavam a conduzir uma história espiritual. Finalmente, dos diretores das escolas médicas, a gente queria saber o quanto eles julgavam importante ou não esse conteúdo. A gente viu que 53% consideravam um assunto muito importante, 35% importante. Então, nove em cada dez diretores ou coordenadores dos cursos de medicina julgavam esse conteúdo importante. E nenhum aqui julgou nada importante. a gente está inclusive refazendo esse estudo, a gente vai começar, acredito, dentro de duas semanas, porque esse estudo foi publicado em 2012, a gente está há dez anos quase já adiantado, e a gente acredita que esse cenário mudou bastante. A gente conhece várias iniciativas das escolas que têm trazido conteúdo em saúde e espiritualidade. Então, a gente quer ver o quanto isso modificou realmente. além disso, várias organizações apoiam a inserção da espiritualidade na prática clínica. Eu trouxe algumas instituições importantes para vocês entenderem. Aqui a gente tem a OMS, obviamente, que trouxe o assunto. A gente tem até o Rucol, que é a escala de qualidade de vida do OMS, trazendo um módulo só de espiritualidade, então, como um marco de espiritualidade na qualidade de vida. A gente tem a Associação Mundial de Psiquiatria, também, trazendo esse assunto, até com um Position Statement, uma diretriz disso. A gente tem a Associação dos Colleges Americanos, a gente tem o American College of Physicians, a gente tem a WONCA, que é a organização mundial de médicos de família. A gente tem a AMA, que é a American Medical Association, que é que dispensa comentários, do JAMA, do Journal of the American Medical Association. A gente tem o próprio Joint, o Joint Commission, trazendo esse assunto, então, para você ganhar acreditação, um dos checklists é se você tem um, se você manuseia bem as crenças religiosas e espirituais dos pacientes. E no Brasil, a gente tem aqui a Associação Brasileira de Psiquiatria, que traz esse assunto, Sociedade Brasileira de Cardiologia, que tem agora um Position Statement a respeito do assunto. Eu faço parte da Associação Brasileira de Educação Médica, a gente tem agora um grupo de trabalho em saúde e espiritualidade, no ensino médico. A gente tem o GT também, o grupo de trabalho da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade também. Então, assim, são sociedades que têm trazido esse assunto de forma mais consistente. Ainda, nessa questão da Educação Médica, a gente fez um estudo sobre a opinião do estudante de Medicina, esse estudo foi um multicêntrico chamado Esbrame, ele avaliou aqui 12 escolas médicas brasileiras, 3.630 estudantes, e a gente viu na época que 71% dos estudantes acreditavam que a espiritualidade influenciava muito a saúde dos pacientes. Porém, apesar deles acreditarem que isso influenciava, apenas 11% sentiam-se preparados para abordar o assunto. Então, o que a gente nota aqui é que está faltando dar o preparo para eles, dar treinamento para eles, para eles entenderem o que é o assunto e conseguirem abordar esse assunto. 78% nunca ou raramente tiveram o assunto na escola médica e 3% disseram que as escolas médicas brasileiras tinham dado toda a informação necessária sobre o assunto. Então, a gente mapeou aqui uma lacuna importante de treinamento. E quais são as principais barreiras para o estudante? O que nos impede de abordar as crenças espirituais e religiosas? O principal para os estudantes foi o medo de impor as próprias crenças. Então, eu tenho uma crença e vou impor essa crença para o meu paciente. O segundo foi medo de ofender os pacientes. O que meu paciente vai achar se eu abordar esse assunto? O terceiro foi a falta de conhecimento. E o quarto a falta de treinamento. A gente nota que esses quatro itens aqui, se a gente fizer um treinamento desses estudantes, esses itens se resolvem. Então, eu tenho medo de impor as crenças porque eu não sei como fazer isso. Então, a tendência de impor é grande. Eu tenho medo de ofender os pacientes porque eu também não sei como fazer isso. Eu tenho falta de conhecimento e falta de treinamento. Então, a gente notou que o treinamento é essencial para esse grupo de estudantes. A gente também fez um estudo sobre os residentes de medicina. É o estudo Sbramer, que foi um... Vocês notem aqui que a UFMG está contemplada com a participação do Rubens. Agradeço desde já o Rubens. A gente teve 879 residentes de medicina. Eu até tentei não conseguir por falta de tempo. eu ia até pegar porque a gente tem só residentes de ginecologia também entre um subgrupo. Eu ia até tentar rodar alguma coisa, mas realmente não deu tempo para a curiosidade mesmo. Mas esse estudo a gente publicou recentemente agora, em dezembro de 2020, no Journal of General Internal Medicine. E foram 879 médicos residentes de várias partes do país e de várias especialidades. Todas as especialidades foram incluídas. A gente viu que a maioria dos participantes acreditavam que a religiosidade e a espiritualidade influenciavam de forma importante na saúde do paciente. Vocês veem 75%, o que dá 3 quartos da amostra. E também acreditavam que era apropriado abordar essas crenças. Quase 80%. Porém, a abordagem não era feita rotineiramente na prática clínica. 14% só falaram que faziam de forma rotineira. Então, de novo, a exemplo dos estudantes, vocês notam aqui a mesma relação. Acredita que é importante, mas não aborda. E por que não aborda? No caso dos residentes, apareceu aqui manter a neutralidade profissional. Então, é exatamente aquele medo de impor alguma coisa e de ser neutro. depois o medo de ofender os pacientes, que também apareceu lá no estudo dos estudantes. E no caso dos residentes, a gente sabe que o tempo é bem escasso, eles referiram tempo insuficiente. Então, essas foram as 3 principais barreiras abordadas pelos residentes. E aí, chegando, finalmente, na prática clínica, e aí, o que a gente faz com isso, então? Eu mostrei para vocês que existe evidência da relação entre religiosidade, espiritualidade e saúde, tanto saúde mental quanto saúde física, que essas evidências também existem para o campo da ginecologia obstetrícia, que a gente não treina de forma apropriada ainda os nossos estudantes e os nossos residentes. Então, o que a gente pode fazer na prática clínica? Primeiro, sempre teve-se uma preocupação de que o paciente ia se sentir ofendido a respeito do assunto. Isso, à medida que os estudos foram saindo, a gente notou que, a literatura notou que, na verdade, não. Na verdade, a maioria dos pacientes gostaria que o médico abordasse e alguns estudos mostram que a relação médico-paciente aumenta quando é abordado esse assunto. Então, a gente tem alguns estudos aqui, mostrando se você gostaria de ter suas crenças discutidas por um médico. a gente vê 83%, 94%. Esse é um estudo brasileiro, meu até, em pacientes em reabilitação, 87% disseram que sim, que gostariam, 64%, 41%. Foi feita uma revisão sistemática só a respeito disso. Se os pacientes achavam que os médicos ou profissionais de saúde deveriam abordar as crenças. Então, 12 mil pacientes nessa revisão sistemática, 54 estudos incluídos, o compilado geral foi de 70,5%. Ou seja, 7 em cada 10 pacientes gostariam que seus médicos abordassem as suas crenças. Isso, de novo, de várias regiões do mundo, inclusive países seculares, como Suécia, Noruega, enfim, países europeus mais seculares. E aqui é a porcentagem dos médicos que abordam. Então, se por um lado os pacientes gostariam que fosse abordado, por outro lado, os médicos não abordam muito esse assunto. Então, está aqui, 9% abordavam. Esse é o nosso estudo lá com pacientes em reabilitação. Apenas 8% dos médicos já tinham abordado nos pacientes em reabilitação. Esse é outro estudo nosso também, 13% na clínica médica. Então, é muito pouco, né? Um em cada 10 médicos já haviam abordado. E isso bate com a literatura internacional, né? Poucos médicos abordam a prática clínica, aproximadamente 10% se estuda aqui essa revisão sistemática de 2016. E aí, por que, né? Os médicos abordam tão pouco. Como eu falei para vocês, principalmente quando são médicos ou residentes, a gente tem a questão do tempo, né? Eu não tenho tempo, a minha consulta é muito rápida, não tem como eu abordar isso na minha prática. Na verdade, a gente vê que perguntar sobre as crenças pessoais de uma pessoa, elas não necessitam muito tempo. As crenças espirituais, existe um questionário, na verdade, não é nem um questionário, é uma anamnese espiritual que chama FICA, né? E eu vou mostrar para vocês em seguida. Ela possui uma duração média de apenas dois minutos. Então, assim, a falta de tempo, ela é justificável até certo ponto, né? Mas eu posso, em algum momento, tudo bem, numa primeira consulta, pode ser difícil, eu tenho 15 minutos para abordar, mas num retorno, dois minutos eu posso usar para abordar uma crença espiritual e religiosa. Até porque isso pode influenciar na minha decisão como médico. Uma outra coisa que é muito falada é que eu não tenho crença, né? Eu não sou espiritualizado, eu não sou religioso, não faz parte da minha crença. Isso não tem problema, né? Porque, na verdade, nós queremos aprender um pouco mais do que é importante para o paciente, não para mim, né? O próprio paciente, ele vai ensinar você e vai mostrar no que ele acredita, né? E a relação que isso tem com a saúde dele, né? Então, não importa se a pessoa, né? Se o médico é ateu, por exemplo, não importa, porque, na verdade, o que importa é o quanto a crença do paciente vai influenciar na saúde do paciente, né? Então, não tem problema não ser espiritualizado, religioso, não conhecer a religião a fundo do paciente, isso não tem problema. Os pacientes vão se ofender, né? Então, essa é uma crença muito grande, olha, vão ofender. Na verdade, a gente pergunta coisas até mais pessoais. por exemplo, né? E a gente está aqui numa apresentação de ginecologia obstetrícia e a vida sexual, né? Do indivíduo. Isso é muito mais pessoal do que a crença religiosa espiritual, né? E como foi visto, a maioria dos pacientes, né? Eu mostrei pra vocês, 75% gostariam que seus profissionais de saúde perguntassem sobre as crenças. Aqui sim, né? Eu não tenho conhecimento e não fui treinado. Já mostrei pra vocês que isso, infelizmente, na realidade brasileira é verdade, né? A gente não é treinado o suficiente pra isso, né? Então, isso pode ser feito de várias formas. Existem congressos, né? Treinamentos. As universidades agora têm começado a inserir isso no currículo, né? Livros, artigos, atualizar sobre o tema, né? E tenho medo de impor as minhas próprias crenças. Às vezes, pessoas, né? Médicos muito... que têm crenças muito fortes, eles podem se sentir inibidos de impor essas crenças. Com o treinamento, esse medo diminui, porque as pessoas entendem que as crenças do médico não importam. De novo, o que importa é a crença do paciente e como ele lida com essa crença pra saúde dele, né? E quais são os benefícios de eu abordar a espiritualidade e religiosidade de um paciente? Primeiro, como eu falei, existe o maior enfrentamento do paciente à doença, né? Então, eles utilizam as crenças pra lidar com os desfechos negativos, pra lidar com as condições de saúde. Depois, como eu falei também, melhor relação do médico-paciente, né? Então, melhor relação médico-paciente. Maior aderência ao tratamento oferecido. Também ocorre, logicamente, a influência no curso da doença e a própria resposta ao tratamento. De novo, tanto negativo quanto positivo, tá? Então, ele pode ter um coping negativo, como eu falei, pode ter uma religiosidade negativa e não tá aderindo. Ele pode ter uma religiosidade negativa e não tá respondendo ao tratamento. Então, cabe a mim entender o que que tá acontecendo com ele, identificar esse problema e tentar agir pra ele mudar esse problema. É importante, quando a gente fala de abordagem, ter muitos cuidados, né? A abordagem, ela deve ser sempre centrada no paciente. Sem imposição das próprias crenças e sem proselitismo, né? Por isso que o treinamento é importante. A pessoa não pode impor as suas próprias crenças, não pode brigar por religião, não pode fazer proselitismo. Parece uma coisa boba, mas existem relatos na literatura e existem relatos até em jornais, em revistas. Por exemplo, na Inglaterra, deu um baita problema porque um médico tentava impor as crenças, fazia proselitismo, ele foi processado. Então, isso é falta de conhecimento, né? E falta de treinamento pra lidar com o assunto. Apresentar interesse genuíno, né? E respeito pelas crenças do paciente, né? Não usar o descrédito do paciente. Às vezes o paciente fala alguma coisa e desconsidera totalmente a crença desse paciente ou finge que não... ou muda de assunto, enfim. Então, mostrar interesse pelo que ele tá falando e tentar entender como ele interpreta isso, né? E como eu falei, né? Quando o paciente levanta o assunto, evitar as reações muito frias, já é assunto. Ou, no outro lado da moeda, vamos dizer assim, tem um paciente que é ateu, né? E aí, o médico fica lá, não, mas você tem alguma crença, alguma religião? Não, não tenho, doutor. Não, mas eu queria saber mais sobre sua religião. Então, assim, ficar insistindo num assunto que não tem interesse do paciente. E como se obtém uma história espiritual, né? Existem várias formas. Eu vou mostrar mais simples pra vocês, tá? Que é essa que dura dois minutos, né? Primeiro, a história espiritual, ela pode facilmente ser inserida na história social do indivíduo, né? Então, a gente tá vendo ocupação, família, amigos, relações sociais, história sexual, interesses, exercício físico, uso de substâncias, tabagismo. Esse é um bom momento pra entrar a história espiritual. Então, vocês veem aqui que ela entra sem grande problema no meio disso tudo. A gente tem assuntos muito específicos, a história sexual bem pessoal, uso de substâncias bem pessoal, né? Então, não vai fazer tanto alarde incluindo a história espiritual. Como eu falei, ela pode durar dois minutos, o que não sobrecarrega tanto o tempo que a gente tem, né? Agora, o que não deve se fazer? Você não deve prescrever religião pra não religiosos. Então, eu falei pra vocês que a maioria dos estudos mostra que quem tem uma crença religiosa, espiritual, tem maior sobrevida. Agora, eu não vou chegar pra um ateu e falar, olha, agora o senhor tem que começar a ir no serviço religioso porque o senhor vai viver mais. Isso não faz sentido nenhum, né? Então, eu tenho que tomar cuidado com essa questão de prescrever religião. Eu não posso forçar a história espiritual. Como eu falei, se eu faço uma pergunta e ele fala, não, isso não me interessa em nada, ok, a história espiritual tá tirada, isso não interessa pra ele. Eu não vou ficar, né, perguntando e perguntando e tentando chegar num assunto que não interessa, que não influencia na vida dele, que não é importante pra ele, né? Coerção de pacientes a acreditar, aquela questão de imposição de crenças, né? E, logicamente, discutir, brigar sobre religião, né? De novo, parece bobeira, mas no mundo afora, aí, às vezes, acontecem essas coisas. E aí, finalmente, eu vou mostrar pra vocês como fazer isso de forma simples, que é esse mnemônico que é o FICA. O FICA, ele foi criado pela Cristina Puchowski, que é da George Washington University, né? E ela, vamos dizer assim, é a grande precursora do ensino de saúde e espiritualidade nas escolas médicas americanas, né? Se hoje em dia 90% tem um conteúdo de saúde e espiritualidade, é decorrente da Cristina Puchowski. E ela criou essa estratégia que é muito simples. O F é de fé ou crença, né? Então, ela propõe como perguntas. Você se considera religioso ou espiritual, espiritualizado? Você tem crenças espirituais ou religiosas que te ajudam a lidar com os seus problemas? E vamos dizer que não, né? Vamos dizer que a pessoa não é religiosa ou espiritualizada. Ela pergunta o que te dá significado na vida? O que é interessante desse mnemônico do FICA é que, na verdade, a pessoa não precisa ser religiosa ou espiritualizada para responder esse mnemônico. Vocês vão entender por quê. Então, vamos dizer assim, se a pessoa fala você se considera religioso? Não, não me considero. Você tem alguma crença religiosa, espiritual que te ajuda a lidar problema? Não, não tem. Então, o que te dá significado na vida? O que dá significado na vida pode ser a família, pode ser a natureza, pode ser tem até um amigo que brinca, pode ser o Corinthians, pode ser qualquer coisa. É o que dá significado na vida. Então, esse mnemônico consegue trazer essa nuância de eu aplicar mesmo para quem não tem uma crença religiosa, espiritual. Uma vez que a gente identifica a fé e a crença, é importante entender qual a importância que isso tem, qual a influência que isso tem na vida. Porque, às vezes, você pergunta você tem alguma religião? Ele fala eu sou católico. Tá, mas qual a importância do catolicismo na sua vida? Nenhuma. Então, assim, ele é católico, mas ele não tem importância nenhuma. Então, é importante a gente saber qual a influência isso tem na vida dele. Então, aqui a pergunta que importância você dá para a fé ou crenças religiosas em sua vida? A fé ou crenças já influenciaram você a lidar com estresse ou problemas de saúde? Aí, uma questão importante, você tem alguma crença que pode afetar as decisões médicas ou o seu tratamento, né? Então, a gente precisa entender essa interface com as decisões médicas. No caso de uma pessoa que não tem uma crença religiosa, se ela falou, por exemplo, o que me dá significado na vida é a natureza, aí você só muda aqui que importância você dá para a natureza em sua vida. Tá? Então, vocês notem que é só trocar o fé ou crença pelo que dá importância na vida da pessoa. O C seria de comunidade. Então, você faz parte de alguma comunidade religiosa ou espiritual. Aqui a gente quer saber o quanto suporte ele tem, né? Social. Ela te dá suporte? De que forma? Existe algum grupo de pessoas que você realmente ama ou que seja importante para você? Então, no caso, às vezes a pessoa não tem uma comunidade, como foi mostrado antes, né? Então, você pode perguntar existe algum grupo de pessoas que você realmente ama? Ah, é minha família. Ah, é o grupo da torcida do Corinthians. Ah, então, assim, a gente vê que existe essa relação que a gente consegue fazer esse esse mnemônico em pessoas que não têm uma crença específica. E, finalmente, a ação no tratamento. Então, como você gostaria que eu, como médico, considerasse a questão da religiosidade, espiritualidade, no seu tratamento. E aí, se for, se você notar que tem algum problema religioso, espiritual, né? Você pode agir remetendo a algum líder espiritual, remetendo ao capelão, remetendo a algum psicólogo que lide com crenças religiosas e espirituais, ou você mesmo pode resolver o problema, tá? Então, o FICA, ele é interessante porque ele é rápido, vocês veem, não tem nada de mais, então, pergunta a fé, eu pergunto a importância, qual o suporte que ele tem e o que eu vou fazer com isso, como ele quer que eu lide com esse assunto religioso e espiritual dele. Lembrando que instrumentos são apenas guias, né? Eles podem ou não ser usados, né? Então, para o treinamento, a gente sempre treina um instrumento como esse. Deixa eu apertei errado aqui. A gente sempre indica um instrumento como esse, porque fica mais fácil da pessoa sistematizar. Porém, lógico, a gente tem pessoas que estão na prática clínica há 30 anos e que fazem do jeito delas e que dá super certo. Então, os instrumentos são apenas guias e servem para um treinamento e para dar mais conforto aos médicos e estudantes de medicina. Como conclusão final, as crenças espirituais religiosas são usadas frequentemente pelos pacientes. Então, a maioria dos estudos, inclusive em países seculares, mostra que as crenças espirituais religiosas são muito utilizadas pelos nossos pacientes. E elas influenciam muito o processo de saúde e doença, tanto de forma positiva como de forma negativa. Como eu falei, a maioria é de forma positiva, 85%, mas 15% são de forma negativa. Esses 15% podem ter uma repercussão negativa na saúde do indivíduo. Existem evidências crescentes no campo da ginecologia e obstetrícia. Mostrei brevemente para vocês algumas, mas a gente tem muito mais evidências nesse campo. E os médicos, eles devem ser treinados a identificar e abordar esse assunto. Para finalizar, eu só vou trazer como sugestões de leitura aqui, a gente tem esse livro, que é um livro em português, chama Espiritualidade no Tratado com o Paciente. É um livro breve, fácil de ler, está na terceira edição já, é do Harold Koenig, eu fiz o prefácio junto com dois colegas da edição brasileira, e a gente usa muito ele para estudantes de medicina, residentes, ou pessoas que não conhecem nada sobre o assunto, que ele traz de forma muito sucinta tudo que a gente precisa saber sobre esse assunto. E a gente tem um livro, esse é um livro que eu fui editor junto com os mesmos dois colegas, Mário Pérez e o Rodolfo Damiano, que é um livro da Springer, sobre espiritualidade, religiosidade e saúde, da pesquisa à prática clínica. Então tem muito da prática clínica, tem muito da pesquisa, o prefácio aqui foi do Harold Koenig, e esse livro ele traz, vamos dizer assim, os principais pesquisadores do campo de saúde e espiritualidade atualmente no mundo. Então a gente tem Harold Koenig, tem o Bussin, Fitchett, Lomax, Cloninger, enfim, são pessoas que realmente são muito produtivas de várias universidades, a gente foi Duke University, Harvard, Baylor College, na Dinamarca, Alemanha, Reino Unido, enfim, é um livro bastante diverso, e que traz essa nuância da pesquisa iniciando para a prática clínica. Então quem quiser se aprofundar mais para o assunto é um livro interessante. E vou finalizar com o grupo de trabalho que a gente tem desenvolvido agora na Associação Brasileira de Educação Médica sobre saúde e espiritualidade, nascendo aí dessa questão de tão pouco treinamento. Então a gente viu que estava no momento de tentar trazer isso para os currículos médicos de uma forma mais séria, médium, porque a gente também tem esse campo é um campo meio tortuoso, então a gente tem muitas iniciativas e nem todas as iniciativas são de excelência. Então a ideia é trazer esse grupo de trabalho para a gente trazer iniciativas de excelência para o currículo médico. Então eu finalizo aqui, agradeço desde já o convite, espero que tenha sido proveitoso para vocês, estou disponível a qualquer pergunta. Muito obrigada professor Giancarlo, com certeza, obrigada por mostrar para a gente essa conexão que é inquestionável mesmo entre medicina e espiritualidade. Eu vou deixar para o professor Rubens fazer as considerações dele, te agradeço de novo e apresentar o FICA, achei super interessante, para poder fazer as considerações e quem quiser depois pode perguntar. Obrigada. Ok, bom dia novamente a todos. Se eu pudesse resumir em uma palavra só tudo isso que nós ouvimos é gratidão. Agradecer ao professor Giancarlo por nos orientar, nos ajudar, por estar junto com o seu grupo de pesquisa e com dezenas de pós-graduandos, é um grupo grande, envolve psiquiatra, clínico, envolve psicólogo, o grupo do NUPES da Universidade Federal de Juiz de Fora, a meu ver, o maior grupo de pesquisa em espiritualidade do Brasil, um dos maiores do mundo. E não sou eu que estou dizendo isso, são as pesquisas e as repercussões das pesquisas que vêm da Universidade Federal de Juiz de Fora. Lembrar que são os breves comentários, a maioria das perguntas que eu tinha para fazer para o professor Giancarlo, ele já respondeu, foi excelente apresentação, mas apenas lembrar que a Organização Mundial de Saúde considera que a questão da saúde e da doença tem que ter um significado grande, é um completo, a saúde, um completo estado de bem-estar físico, mental e social e não simplesmente a ausência de enfermidade. Quando a gente pensa assim e essas sociedades todas têm ampliado esse conhecimento, iniciando principalmente pela psiquiatria norte-americana, mas crescendo dentro da cardiologia, dentro da geriatria e felizmente agora até dentro da ginecologia já nos consideramos parte da colaboração já estabelecida, já tenho em torno uns 4, 5 anos que a gente tem tido a honra de trabalhar em conjunto com vocês e lembrar que o grupo tem uma reflexão tão grande aqui que o que eu tenho outra palavra que eu tenho que falar e dizer é um agradecimento à diretoria da faculdade aqui na figura da professora Lamanda que está como vice-diretora da faculdade, o Congresso Nacional de Saúde de 2017, a palestra de abertura foi ministrada pelo grupo do LUPES de Juiz de Fora olha que importância que se tem inclusive nós tivemos que mudar de sala né professor Jean porque chegou um momento que não cabia a quantidade de gente interessada em discutir a espiritualidade na prática clínica eu fiquei extremamente feliz foi uma das perguntas que eu teria para o professor Jean carinhosamente a gente chama o nosso colega de Jean que é já dando um furo de reportagem que o ensino da religiosidade escriturada no Brasil torna aí de 10 15% vai ser revisto porque todo esse impacto assim como o Harold Koenig que é um dos pesquisadores que o professor Jean tem trabalhado em conjunto quando veio ao Brasil teve esse pool de pesquisas talvez com essa atividade mais intensa aí do LUPES e de outros grupos possam ter aumentado né lembrar do interesse né o paciente está interessado o estudante de graduação está interessado o médico em formação está interessado e eles estão gritando para a gente pedindo ajuda né não tem como fazer isso daí a importância de se envolver essas sociedades médicas e aí vai o nosso segundo agradecimento ao professor Agnaldo professor titular do departamento o professor Jean está aqui hoje por causa do professor Agnaldo porque há dois anos atrás o professor Agnaldo me fez um desafio e aí Rubens o que é febrásico e nós vamos trabalhar com espiritualidade na febrásico assim como ele fez a pergunta a diversos grupos né e nós estamos com o sonho aí de fazer um aporte um estudo transversal ou algo assim né já foi feito com estudante com médico em formação e com médico formado por exemplo um grupo ligado a febrásico né então o professor Agnaldo professor a diretoria da febrásica tem atuado e nós estamos trabalhando nesse sentido também lembrar que o bom senso né é o momento de abordar espiritualidade vai ter paciente que não vai ter o interesse mas é impressionante né e bate com as pesquisas se a gente imaginar que 92% da população brasileira segundo o IBGE tem alguma filiação religiosa isso é mais do que natural elas se sentem mais à vontade né sem forçar né vou apenas citar um grande estudo um dos maiores problemas na atualidade sem dúvida algum e aqui vai um outro agradecimento ao programa de promoção da saúde e prevenção da violência na figura da professora titular do departamento a professora Elza né que tem apoiado muitos estudos de espiritualidade aqui no FMG que é a questão do suicídio né e recentemente o grupo de Harvard através do seu um dos seus pesquisadores principais do departamento de estatística o Taylor Vander Lee que o grupo do NUPs trouxe em juiz de fora recentemente no congresso internacional que eles fazem anualmente que foi publicado no JAMA Psychiatry em 2020 seguindo mais de 100 mil profissionais de saúde então isso teve uma redução de mortes por suicídio por desespero em torno de 70% quase 70% que é algo extremamente importante né mostrando que como que a espiritualidade traz um sentido positivo da vida um sentido para enfrentar as dificuldades de promover esperança de valorizar o corpo como algo divino né e de promover a discussão e de ir contra por exemplo o uso de álcool de forma abusiva né a violência doméstica também que é diminuída né mas uma pergunta duas perguntas iniciais que eu teria para o professor teriam uma escala melhor para medir religiosidade espiritualidade aí já vai uma grande gratidão também a validação de escalas de acordo com a população e o professor Jean foi o responsável por validar a principal escala utilizada do mundo que é a escala do real então teria uma escala melhor para medir religiosidade espiritualidade se dependeria da população ser estudada e também gostaria que o professor falasse um pouco do Neste que é um grupo internacional de estudos de espiritualidade que aqui no Brasil é liderado por o professor Jean Car a importância e o que o Neste tem pensado aí para o futuro e abrir também para o questionamento de quem está presente interessado obrigado obrigado Rubens primeiro eu fico bem feliz com essa parceria com a Febrasgo acho que temos realmente que citar o Agnaldo o Gustavo também Salata que entrou agora no estudo e você pela ponte também e pela parceria eu acho que vai ser muito importante a gente entender isso na ginecologia obstetrícia e com a Febrasgo realmente isso chega a outro patamar o que a gente vai fazer na Febrasgo é mais ou menos o que a gente fez no estudante de medicina e nos residentes médicos e faz parte de uma rede internacional que chama NERSH que é Network for Research in Spirituality and Health e o que acontece essa rede é uma rede composta por países de todos os continentes a gente tem todos os continentes representados em Estados Unidos Dinamarca Inglaterra Indonésia Índia Brasil enfim e a ideia é compilar a gente tem essa rede para compilar os dados que usam esse questionário que é o questionário NERSH e a gente faz estudos comparando por exemplo médicos daqui eu fiz até um estudo comparando médicos brasileiros com médicos da Indonésia e médicos indianos mostrando umas coisas muito interessantes de diferenças nas culturais de crenças e esse estudo é isso ele utiliza esse banco para a gente fazer comparações mundiais então a gente consegue por exemplo comparar se os vamos dizer assim estamos pegando na febrasgo ginecologias obstetras eu consigo de repente comparar com os ginecologistas obstetras dos Estados Unidos na Inglaterra então a ideia é muito interessante o grupo ele já é formado há uns 5, 6 anos e ele está cada vez mais crescendo então a gente tem cada vez mais bancos sendo incorporados e é bastante importante essa iniciativa para o campo de saúde espiritualidade com relação a escala esse é um assunto muito complicado porque existem muitas escalas eu validei duas escalas três na verdade para o contexto brasileiro que foi a escala de Duke que é a escala mais utilizada no mundo e super simples então assim se você tem um estudo que você não quer demorar muito tempo para coletar os dados e que você quer pegar várias dimensões de religiosidade a escala é a da Duke porque ela avalia com cinco questões três dimensões então ela avalia organizacional que é frequência religiosa não organizacional que seria reza ler literatura religiosa e a intrínseca que é a religião como foco da vida da pessoa então cinco questões não mata ninguém assim é muito rápido e dá para ser usada em estudos populacionais enfim agora ela não avalia espiritualidade e quando a gente entra em espiritualidade é um conceito mais amplo é um conceito mais difícil a gente não tem um gold standard para avaliar espiritualidade aí eu acho que vai depender muito do que você quer avaliar e como você quer avaliar mas a princípio religiosidade eu acho que quem quiser eu quero começar algum estudo eu indicaria a Durel que a gente chama que é a Duke Religion Index ok professor alguém teria interesse enquanto esse eu vou adiantando a professora Amanda e a professora Agnaldo estão com a mão levantadas perdão por favor professora Amanda bom dia novamente para todo mundo professor Jean Carlos muito obrigada pela sua apresentação nós tivemos hoje um brinde um presente para essa sexta-feira viu nós aqui do departamento de ginecologia aprendemos demais eu particularmente aprendi demais e eu gostaria de não só assim aproveitando a oportunidade de agradecer a UFJF também na pessoa pessoa e eu gostaria de colocar duas questões importantes uma clínica eu trabalho no centro de medicina fetal há muitos anos já tem em torno de 30 anos nós lidamos com casais que precisam de passar por um processo de enfrentamento de perda de elaboração de luto e eles trazem carregam muita culpa e assim nós temos uma equipe que acolhe uma equipe formada por profissionais médicos geneticistas enfermeiros e que procuramos dar um suporte e essa questão de fato da religiosidade ela ela é abordada e ela é de fato é trocada há uma troca entre médico paciente utilizando essa a ferramenta da espiritualidade como uma ferramenta de enfrentamento a minha primeira pergunta é essa até onde nós podemos ir fazendo essa troca é lógico que ajudamos nós procuramos respeitar o momento do paciente até na sua negação até no seu processo de elaboração no processo de perda no processo de luto e trabalhando essa culpa instintivamente a gente procura fazer um reforço positivo inclusive o fato dela estar lá é o fato dela estar cuidando a família estar cuidando e nós cuidando dela né então eu gostaria inclusive de apresentar para o Rubens apresentar para você também vou te chamar de Jean eu acho que é um campo um campo propício para um estudo de copy positivo e copy negativo acho que a medicina fetal seja um excelente campo para pesquisa nesse copy positivo e negativo uma segunda questão que eu queria abordar é a questão do ensino mesmo passa por uma mudança de paradigma a questão do cuidado a saúde integral do ser humano está lá nas DCN está nas diretrizes curriculares as escolas implantam cada um a sua característica mas eu penso que isso deve ser algo transversal na perspectiva da transversalidade da formação médica ela tem que estar desde o ICB desde os esprinos estruturantes na semiologia na prática clínica ambulatorial e hospitalar então é algo transversal acredito que é mais do que simplesmente um módulo um treinamento assim mas eu acho que o treinamento é um ponto importante mas o treinamento do docente e aí Rubens mais uma uma dica que eu acho que a gente deve nossa faculdade desenvolver é introduzir um tipo de treinamento como esse aos nossos docentes que estão muito treinados na formação técnica científica passam para os alunos essa questão mas não abordam essa por uma série de dificuldades até a própria então mas agradecer agradecer dizer que vai ter que voltar outras vezes viu viu Jean Carlos inclusive para poder discutirmos outros assuntos assuntos que me interessam muito viu Mariana cuidados paliativos que está permeando todas as nossas áreas cuidados paliativos elaboração de luto culpa você vai ter que voltar viu Jean Carlos muito obrigada novamente uma boa sexta-feira para todos obrigado eu agradeço vou começar acho que pelo ensino médico acho que concordo em gênero número e grau é preferível algo transversal porque a gente tem que ter essa exposição contínua a gente vê os estudos em educação médica você dá um módulo no segundo período no internato a pessoa já não sabe mais nada do que está acontecendo então você tem que realmente fazer essa de forma transversal o grande desafio que a gente tem é que o nosso currículo ele é um quebra-cabeças então assim ele é muito difícil de ser incorporado de forma como um curso ou um módulo às vezes é mais difícil até você incorporar uma disciplina obrigatória do que você chegar lá na semiologia e falar olha vamos fazer uma aula de treinamento de história espiritual ou por exemplo você falou no ICB a gente tem anatomia então tem a questão do cadáver porque é uma coisa mais que daria para introduzir esse assunto logo de cara para o estudante a gente tem discussões de cá aqui pelo menos aí deve ter também mas a gente tem alguns módulos que tem PBL poxa é o momento também da gente discutir esses casos então discussões de casos nós tínhamos disciplinas integradoras antes da pandemia cada período tinha uma disciplina chamada integrativa atividade que envolviam todas as disciplinas olha que momento maravilhoso mas a pandemia enriqueceu um pouco essa questão a gente tem também essas disciplinas integradoras e é um momento ideal também para a gente construir o conhecimento estudante para isso então eu acho que são vários momentos eu concordo com você eu acho que realmente a gente tem que fazer de forma transversal mas de novo qualquer abertura é abertura então a gente tem uma liga que funciona que ótimo vamos seguir na liga porque a liga no futuro vai se formar como uma disciplina e depois como uma coisa transversal mas concordo realmente é importante essa inserção em várias etapas do currículo com relação a pesquisa depois vamos conversar até essa pesquisa febrasgo foi assim o Rubens participou de uma banca de uma aluna minha e acabou motivando essa parceria depois eu faço questão de a gente marcar uma reunião com relação a essa questão dos limites isso é muito importante a gente tem que tomar muito cuidado até onde a gente vai para não ultrapassar as barreiras a gente tem muito pouca a gente não é treinado até para agir com essas questões então por isso que a maioria dos médicos acaba referenciando para um líder religioso mas aí você tem que saber qual líder religioso você vai referenciar depende do líder religioso também no hospital é um pouco mais fácil porque a gente tem a figura do capelão muitas vezes o capelão também dá esse suporte mas eu acho que com o treinamento a gente consegue entender um pouco mais essa questão de não impor para quem não acredita e de também não ser omisso para quem acredita então acho que esse balanço esse equilíbrio é muito importante mas com o treinamento eu acho que a gente vai tender a melhorar o conforto do estudante e do médico perante o assunto Muito obrigada professor Obrigado você Excelente e capacitação docente né professor Com certeza a capacitação docente na verdade ela é essencial inclusive é um dos pilares que a gente fez nesse grupo de trabalho da Associação Brasileira Educação Médica porque é o que você falou às vezes você faz essa intervenção no estudante e ele vai chegar lá na beira do leito e o cara vai falar que isso é besteira o médico isso é besteira então desconstrói a coisa então você está certíssimo a capacitação docente é essencial Professor Agnaldo Bom, eu vou ser bastante breve bom dia Mari Bom dia Já Carlos só agradecê-lo por tudo isso eu acho que dá muito orgulho uma pessoa de seu nível representando a Universidade Federal de Juiz de Fora realmente é algo que nos invaidece viu o Brasil tem um professor do seu nível num assunto tão importante que vai desde o ponto de vista de formação médica ensino médico até a melhor assistência dos nossos pacientes só deixar um registro que é o Rubem que trouxe isso para o nosso departamento na verdade para a Faculdade de Medicina um assunto difícil né Rubem não é fácil chegar nesse nível de discussão tão madura em relação a tudo isso mas olha aprendemos muito com você e muito, muito obrigado e agora dar o kick-off em relação a questão da febrasa deixar esse legado do nível nacional da questão da espiritualidade da ginecologia obstetrícia vamos começar rápido o nosso trabalho tá bom? Muito obrigado Jean-Carlo olha muito orgulho mesmo parabéns tá? Obrigado Rubens eu que agradeço Aguinaldo pela parceria nós agradecemos muito e o nosso sonho é realmente partir para essa discussão né professor Jean inclusive indo por Acre para Rondônia agora nós estamos indo na velocidade da luz né online fica até mais tranquilo e trabalhar até dentro da faculdade igual o Conselho Regional de Medicina não faz curso sobre emergências ginecológicas né eu acho que é mais porque o estudante o profissional quer isso o paciente é importante nós precisamos de ajudá-los no bom sentido e juntos a gente sem dúvida alguma juntos nós somos mais fortes são habilidades que são treinadas como diz o professor Jean-Carlo né então precisa treinar o docente treinar o estudante para o estudante levar isso na sua formação profissional exatamente verdade tem alguém mais que quer fazer alguma consideração né ou alguma pergunta o professor Jean-Carlo o professor Rubens eu acho que foi excelente né gente foi um bom momento de finalizar nossa semana mesmo como o professor Lamanda falou muito obrigada mais uma vez o professor Jean-Carlo a gente está gravando a reunião depois eu mando o professor Rubens ele te dar o link da postagem se você quiser depois divulgar viu muito obrigada bom eu que agradeço novamente né acho que é muito eu gosto muito dessa dessas reuniões porque normalmente a gente se reúne para para fazer questões burocráticas né e apagar incêndio né e eu fico muito feliz de ver que vocês estão muito mais evoluídos né do que o meu departamento por exemplo que só discute a urgência da urgência e poder né trazer alguma coisa educacional e trazer pesquisas e conversar cientificamente é muito interessante então assim fiquei encantado com o departamento de vocês agradeço aí pela oportunidade né e estou disposto quem quiser fazer alguma pesquisa alguma coisa estou disposto a reunir a conversar sempre com a ajuda do Rubens muito obrigado nós que agradecemos obrigada obrigada professor Rubens é que foi o grande o grande incentivador viu e e e assim é a persistência a 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 e passar isso para para crescer isso dentro da nossa instituição então um agradecimento especial a você viu Rubens eu já que a senhora falou professor senhora não senhora está no certo professora Lamada sempre foi assim alguém assim não dá para não dá para descrever professora Lamada as dez disciplinas em saúde e espiritualidade que foram ministradas até o momento desde 2012 enquanto eu comecei como professor adjunto departamento de dinecologia foram por causa da professora Lamada que me orientou através de disciplina de tópicos envolvendo alunos desde o primeiro ao décimo segundo período que é uma discussão excelente também os simpósios que a gente faz os encontros ontem muito é que agradecer a professora muito obrigado obrigada gente uma ótima sexta-feira bom final de semana obrigada obrigada professor Jean Carmo obrigada bom final de semana a todos obrigada Mari tchau para todos tchau beijo abraços tchau